Olá! Hoje eu vou te ensinar a fazer essa geleia super fácil de fazer, não precisa de fogo, é fibrosa, uma geleia de chia. Eu utilizei o morango, por isso eu coloquei também adoçante, mas você pode fazer com uma fruta mais docinha e não precisar de usar nem açúcar nem adoçante. Aqui eu coloquei gotinhas de estévia, que é um adoçante natural, por conta da praticidade mesmo, mas eu poderia ter colocado o xilitol, o eritritol, fica a gosto aí de vocês, a forma que vocês querem adoçar essa geleia. Super prática, ótima para comer com os pãezinhos e os crackers low carb aqui do canal. Essa é uma receita low carb porque eu utilizei morango, também utilizei fibras, ótima para diabéticos, ótimo para quem tem intestino preso, eu vou te ensinar tintim por tintim, muito fácil de fazer. Dá para fazer com frutas mais docinhas, tipo a manga, dá também para fazer com kiwi, e aí é só criar. Não tem necessidade de levar ao fogo, a única dica que eu dou é de não fazer grande quantidade, porque o tempo que vai durar é o tempo de duração do morango, então não passa de 5, 6 dias na geladeira, naquela parte superior. Eu também tive que higienizar bem os morangos, afinal de contas ele vai ser utilizado de forma crua. Para higienizar os morangos, eu gosto muito de utilizar o bicarbonato de sódio. Eu uso uma colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água e deixo os morangos já lavados, imersos ali por 10 a 15 minutos. Por que eu utilizo o bicarbonato? Para retirar um pouco dos agrotóxicos dos morangos, porque a gente sabe que morangos são ricos em agrotóxicos. Depois eu lavo esses morangos e coloco ele mais ou menos 10 a 15 minutinhos também em uma solução com uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Para matar as bactérias, para matar os micro-organismos que a gente não vê, deixo ali 15 minutinhos e depois lavo em água corrente. Aí eu retiro aqueles cabinhos do morango e tiro também as partes ruins. Prontinho, lavei. E aí vai estar prontinho para a gente fazer essa geleia crua, sem precisar de ir ao fogo. Lembrando que tem que estar no rótulo dessa água sanitária, que ela serve para sanitizar alimentos. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! E aí, vamos para o vídeo. Agora a gente vem com o adoçante da preferência. Eu vou utilizar gotinhas de estéve, mas poderia ser o xilitol, o eritritol. Vou colocar umas 5 gotinhas de estéve e a gente vê se fica legal. E aí, vamos para o vídeo.